METE, METE BALA, TE AMO, CHEIROSA, TE AMO, METE BALA, TE AMO, TE AMO, TE AMO, METE, METE BALA, TE AMO, CHEIROSA, TE AMO, METE BALA, TE AMO, TE AMO, TE AMO, TE AMO, METE, METE BALA, TE AMO, CHEIROSA, TE AMO, METE BALA, TE AMO, TE AMO, TE AMO, TE AMO, METE, METE BALA, TE AMO, CHEIROSA, TE AMO, METE BALA, TE AMO, TE AMO, TE AMO, TE AMO, TE AMO, TAMBALA, 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 T